Você tá com o motor perfeito E galera, tô aqui com o Wesley O Wesley tem esse Civic, que ano que é ele? 910 Civic 910 Vou mostrar aqui pra vocês, será que ainda vale a pena comprar um Civic? Sem ser da décima geração? Vamos ver Abre ele aí Agora Olha aí O carro tá inteiro ainda pra ser 910, né? É Aqui por dentro, o único desgaste Que ele teve foi só no freio de mão E aqui na manopla, que é normal Mas o banco Não sei se vai dar pra perceber, mas ainda O banco tá inteiro A chave dele tá A chave, essa chave Eu não sei de qual carro aqui é, mas vem nele Vem nele já Aí vem a outra Original Zona tá com ele ainda Ele tá com 116 mil km Que manutenção que você já fez nele? Nenhuma até hoje Nenhuma? Nenhuma Vou ter que fazer agora da suspensão do lado do passageiro Que começou a bater, agora Tá com dó? Mas moço, tem dó de que? Isso é Mata Se você pôr pisar e ir embora Essas rodas é de qual? Essas rodas já vem nele Eu comprei ele desse jeito A roda 18 Perfil 40 É do SI essa roda ou não? Rapaz, eu não sei Eu sei que essa roda já vem nele Do SI, né? Deve que o farolzão aí que ele vê Você trocou a lâmpada? Troquei, coloquei 80% branca Que fica mais sofre, né? É só que eu não posso ter mais nele Agora a pergunta Pode perguntar Que carro você pegaria sem ser o Civic dessa mesma faixa? Cara, não tem carro aqui não Vou falar Não vou mentir pra você Esse é o carro Pra quem vai ter o primeiro carro Ou o segundo carro É um carro que não dá manutenção Anda demais E todo mundo fala que bebe Meu carro faz 8, 7 aqui dentro Na cidade? Dentro da cidade Com o ar ligado? Com o ar ligado Não, normal Se eu ligar o ar faz 6, 7 Entendeu? E pra vocês que falam que é só gol Que é econômico Se eu viajar ele faz 8 com o ar ligado 8 com o ar ligado? 8 com o ar ligado Econômico No alto No alto ainda É nem negócio do nada No alto Vou filmar a traseira dele aqui pra vocês É galera Tá aí Civicão Ano 2009, 10 Inteiro ainda Pra quem fala que virou bomba Não virou Esse é o carro Destranca aí, Gustavo Ele colocou os LEDs aqui dentro Tem central multimídia Ar-condicionado Piloto automático Esse é quase a É a Topo de linha? Esse é o topo de linha manual, né? Se ele fosse automático Esse é o mais topo É, ia ser o mais top de linha Aí só faltava a borboleta Do cãibre, né? Não vou mentir pra você não Eu na estrada Coloquei 217 217 nele O meu primo Tem um Corolla 2.0 Não andou com ele Vou pegar aqui a luz Aqui Anda mais que Corolla Andou mais que 2.0 Corolla Do meu primo Só que é automático E o meu é manual, né? Aí eu não sei Se tem alguma coisa a ver É Automático ou manual, né? É isso aí, galera Mas o meu primo dá uma dor Você recomenda quem quer comprar? Moça, é o carro de linha, viu? É, galera Quem comprou o primeiro ou o segundo carro O Honda Civic Primeiro você vai olhar, né? A quilometragem do carro Ver se ele tem manual de documento Você tem cópia de chave também, né? Que julga muito A quilometragem Série, inteirão Inteirão O meu é lacrado frente e traseira do meu Ele é lacrado Pode olhar aí Ele tem os detalhes de uso, né? Porque já tem 4 meses, né? É, carro é 2009, né? Pois é Carrão Aí ele teve o queimar no retrovisor Mas acho que todo Cívico É Ele queimou no retrovisor E um pouquinho na traseira aqui, ó Na porta Mas também ele queimou Porque onde eu moro Não tem garagem No condomínio que eu moro Não tem garagem É casa normal, saca? Aí não tem Aí ele Cobertura pra cobrir o carro Aí fica no sereno Chuva, sol Ah não, é isso aí Aí queima um pouquinho mesmo Eu tenho 8 meses que eu tenho esse carro Mais ou menos Eu nunca gastei nenhum real nele Nada Só álcool Só álcool E só E os pneus que eu troquei É Só Então galera, é isso aí Pra quem fala que É carro importado Não sei o que Que é mais gasto Tá aí o Cifre O cara tá 8 meses com ele Nunca deu problema E eu não tenho nada Que reclamar não Viu, cara? É o Tá fiel o carro Esse é o terceiro carro Que eu tenho Vou mentir pra você não Eu já tive Celta Gol O melhor carro Foi esse E ele não é caro É um carro de 26 mil Mais ou menos Que você vai pagar na faixa 26, 27 Só no G Eu paguei 26 nesse Se você for comprar um Gol hoje Não compraria nunca G5 você vai pagar aí uns 25 mil Então Não pagaria nunca Preferia um carro desse Ixi Tem nem comparação Vou falar pra você Fica ao critério de vocês aí Só um videozinho curto Pra atualizar vocês É nóis aí Até a próxima Obrigado Wesley É nóis Que isso Obrigado Obrigado Silicão